O Senhor é a minha herança O Senhor é a minha redenção O Senhor é a minha herança O Senhor é o meu galardão O Senhor é a minha força O Senhor é a minha redenção Onde eu colocar as minhas mãos Eu esperará Simplesmente Porque o meu Senhor Me abençoa Se Deus É por nós Quem será Contra nós Se Deus É por nós Quem será Contra nós Se Deus É por nós Quem será Contra nós Se Deus É por nós Quem será Contra nós O Senhor O Senhor é a minha herança O Senhor O Senhor é o meu galardão O Senhor é a minha força O Senhor é a minha redenção O Senhor é a minha herança O Senhor O Senhor é o meu galardão O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força O Senhor é a minha redenção O Senhor é a minha força 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 Se Deus É por nós Quem será Contra nós Se Deus É por nós Quem será Contra nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde eu colocar as minhas mãos, Deus esperará Simplesmente porque o meu Senhor me abençoa Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?